Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta Nossa campanha aqui, jogando com o Mugaus E galera, a coisa não está tão bonita Não tenho convicção de que nós vamos conseguir Mas também não está tão ruim, eu acho que tem chance, entendeu? Vai depender de algumas coisas, de eventos e tudo mais Mas ainda dá, ainda dá Vamos lá, vamos continuar Primeiro, a primeira coisa que eu quero contar para vocês É que eu já fiz, eu criei alguns estados aqui, tá galera? Eu gastei alguns pontos administrativos, eu achei que valeu a pena Simplesmente para fazer mais dinheiro, tá? Então tem alguns estados que eu criei Por exemplo, esse estado aqui eu criei ele Eu fiz core nesse lugar aqui E coloquei o James para tomar conta Porque isso aqui são gemas E é extremamente bem desenvolvido, tá vendo? Aqui em Multan, eu não sei por que Que motivos eu tinha esquecido de criar esse estado aqui Quando eu anexei Multan, tá? Isso que já deveria ter sido anexado há bastante tempo Deixa eu dar uma olhada numa coisa Não que eu vá fazer, tá? Eu não vou fazer isso Se eu começar a se anexar isso aqui Isso aqui ia terminar quando? Não tinha a mínima ideia, né? Nem fala Eu acho que eu tenho que começar o processo Para depois falar alguma coisa Então, ok Eu vou, estou posicionando meus soldados aqui Vários estão vindo para cá Se não me engano Vocês estão vindo para cá Eu vou atacar Dengue aqui Nesse exato momento Na verdade não Demora um pouquinho Vai ser em abril de 26 Nós estamos em maio de 25 Até os exércitos se posicionarem Vai ser mais ou menos isso E depois que eu atacar ele Nós vamos nos posicionar para atacar de Arkham De Arkham é aliado de Vigiannegar Que é um dos caras que eu tenho que derrubar, né? E vai ter esse cara aqui também Então, primeiro eu vou derrubar esse Na verdade, primeiro eu vou tirar Vigiannegar da guerra, né? Eu acho que é o mais sensato E depois que eu tirar o Vigiannegar da guerra Eu vou tirar esses caras Só para ter uma certeza Quantos exércitos de Vigiannegar tem? 40k Ainda é bem consternável Eu não tenho a diferença militar que eu tinha mais, né? Eu adoraria pegar minha tech militar Já está vindo Então, talvez a gente consiga alguma coisa Vamos passar essa missão aqui Pronto Bacana Ganhamos grana Ganhamos um monte de coisa aqui Então, maravilhoso Dinheiro Provavelmente não vai ser problema por algum tempo Eu acho que eu paguei todos os débitos desse cara Fiz Placade Ruler em um deles também Eu não sei se foi no último episódio Ou se foi entre um episódio e outro E vamos lá Deixa esses caras se posicionarem E nós vamos declarar guerras Ok Concurso Colos Belly Que isso? Engarjate Ok Nesse cara aqui, né? Estou tentando criar clãs aqui Para poder atacar ele também Para os caras que eu tento atacar Eu não tenho tratado de paz com eles Tá vendo? E eles também não têm aliados Então É um ótimo cara Para eu atacar aqui Aparentemente meu tratado de paz com Gujarata acabou Que é ruim Porque significa declarar guerra contra Sistam Eu não tinha me tocado nisso Ok Eu vou fingir que não é comigo Vou fingir que não é comigo Esse cara aqui tem tratado de paz Esse cara aqui também Vou ser aliado com Kandash Kandash é esse cara aqui Ok Seria um jeito de derrubar os dois Talvez nós te ataquemos vocês Primeiro eu vou me concentrar aqui O que eu de fato estou fazendo Iberion Wedding só agora Uau Você está chegando aqui O Tomandos me anunciou como rival Maravilhoso Tudo que eu precisava O Tomandos como rival Come on guys Come on, come on, come on Termina isso aqui vai Thank you Deixa eu juntar todos esses exércitos aqui Em um lugar só Porque eu vou atacar esse cara E vou atacar Bamanis também Deixa eu declarar essa guerra Ah, ainda não dá Deixa eu me reunir aqui então Para atacar Bamanis Tomando guys Tomando, comando, comando Vamos atacar esse cara aqui Aproveitar que ele não tem Ele não tem aliados Se desce Deixa eu pegar isso aqui Liberdesign desse cara se está alto Mas simplesmente porque Eu perdi isso aqui, né Quero isso aqui Ok Multiptation Liberdesign menos Falando em Liberdesign menor Eu preciso Fazer Royal Marriage com vocês Porque eu acho que eu não fiz Por exemplo, com você eu não fiz Ok? Isso aqui já aconteceu Perfeito Esse Forte aqui é um Forte que precisa de Três regimentos para fazer Siege Deixa eu somente três regimentos aqui para trás São todos mercenários aqui São Então, eu e você Um, dois, três Perfeito Vocês dois Se posiciona aqui para atacar Se estão Por enquanto tem isso, né Por enquanto tem isso Esse tratado aqui vai acabar Ok, isso está correto Por que me colocas como rival? Nunca fiz nada para você Deixa eu trocar esses soldados aqui Você eu quero esse cara Você eu quero esse cara E você eu quero meus novos canhinhos Por favor Obrigado Meus cores Alguns dos meus cores aqui estão acabando Que é maravilhoso Turututu There will be blood Abril Isso não vai ter acesso Ok, ok Quores terminados Ends and rest Derruba esses caras aqui Espera um pouquinho E depois vem Aproveitar que a gente está passando ali E é isso Acho que eu posso pedir pontos Para esses caras Não aqui Isso aqui é não Caldita está aqui, né Caldita e pedir pontos Definitivamente eu quero isso Ministro Pontos Tem que Preciso aqui nada Esses pontos aqui eu preciso muito Mas eu não acho que eu vou conseguir subir a influência Ah Vou pegar algum lugar para esses caras O lema Tem algum lugar aqui embaixo que faz sentido Talvez esse lugar Pronto Conseguir 75 de influência com esse cara seria extremamente difícil Seria bem difícil mesmo Até porque a influência dele não sobe muito comigo entregando territórios para ele Isso aqui Isso aqui a influência subiria para 4.5 Só E aqui a influência subiria 0.9 Então eu teria que dar muitos territórios Só o que eu tenho aqui não seria o suficiente E falando nisso tem alguns territórios que eu deveria entregar para James Deixa eu fazer isso Deixa eu fazer isso Você 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 Esse cara aqui não Esse cara aqui está ok assim Poderia entregar para os hardwoods Isso aqui Ah, não, 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 não Quer saber? Como entregar? Esse aqui Esse aqui tanto faz Hardwoods também Isso aqui é hardwoods também Pronto Ok Aqui eu posso entregar Para os James Perfeito Ok Ok, ok Todo território entregue Ah, eu quero demandar somente Ah Ah, então definitivamente eu quero essas coisas Agora sim 150 pontos Perfeito Thank you Não quero dar tech up Não quero pegar ideias Não quero fazer nada disso Eu tenho que focar agora em fazer core galera Eu não tenho tempo para fazer Para perder com esses caras aí Ou seja que eventualmente vai acontecer Ah Eu não estou no meu limite Ainda falta 2, 5 regimentos para ir para o meu limite Nós vamos construir aqui até o limite, tá? Vamos construir aqui até o limite Um, dois, três, quatro, cinco Perfeito Se não me engano Esses caras aqui tem 5 canhões, certo? Perfeito Ok Então é isso que nós queremos mesmo Meu tratado de paz Que você caiu Caiu, né? Ok Nós vamos declarar guerra E eu vou Pedir esse lugar aqui Perfeito Você Que é você Seleado de Assam e Deng Você não é aliado de ninguém, né? Eu vou declarar guerra nesse cara E nesse cara Logo em seguida É isso que nós vamos fazer Por esse lugar Perfeito Aqui Aqui Não canhões, por favor E você vem para cá Vou fazer carpet seed aqui rapidinho Vai ficar faltando esse cara aqui Que eu não vou conseguir pegar Mas eu vou declarar guerra nesse cara aqui também Eu vou fazer Se bem que eu acho que eu não vou conseguir fazer as pazes As pazes necessárias É, eu não vou conseguir Isso aqui também está acabando Em 27 de dezembro 3 de arma profissionalismo Isso é bom Pera aí Meu tratado de paz com a Transoxiana acabou Não Transoxiana declarou guerra na Pérsia Ok Ah Por algum motivo o exército de Deng Está aqui Ninguém sabe por que Mas está ali Vigênia aparentemente está atacando Andra Aqui No tratado de paz com ele Ele expirou Mas duvido que eles vão Que eles vão me atacar Agora Com o Vigênia lá fazendo a vez O cara está indo para onde O cara está indo para onde E aí 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 E aí